Tudo bem? Beleza! Aqui é a hora de dar mais um vídeo de boa galera, essa vez no canal Um vídeo diferente Bom gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto sério Uma decisão que eu tomei Aqui como dono desse canal Como um produtor de conteúdo E sim pessoal Aparentemente É isso mesmo que vocês viram no título Eu tô tendo esses problemas Com uma network Com uma network que fez parceria Aqui com o canal, uma network que na minha opinião Me ajudou bastante nos meus momentos Me fez comprar bastante lanche Porque aqui no YouTube eu não recebo muito Porém com o tempo Eu tinha recebido uma carta Em casa, no meu endereço Sobre uma tal taxa Sobre uma tal taxa Que eu teria que pagar Eu desconhecido sobre essa taxa Ninguém sabia Eu precisei na internet E cara, ninguém nem internet Sobre dizer sobre Essa taxa, sobre esse formulário Que eu teria que preencher Então eu falei Tá, eu não sei de onde que é isso Pode ser trote Pode ser alguém que pegou meu endereço Aí na internet E resolveu me enviar Isso pode acontecer Aí eu de boa Vivendo a minha vida Fazendo minhas coisas normais Como eu sempre faço Tava aqui em casa Tava com meu pai aqui Inclusive eu tô fazendo a série Da bicicleta elétrica aqui Recebi um e-mail Da network Falando sobre Esse tal pagamento Dessa taxa Sobre esse formulário Que eu teria que preencher Primeiramente O formulário Não tem Nem pé Nem cabeça Não tem nada Que eu possa Colocar Não tem como Enviar pra eles Repreenchido Então eu fiquei Como que eu poderia Pagar isso E eu não vou pagar isso Eu sou contra imposto E tava escrito lá Se você não pagar isso A gente vai reter seus ganhos E eu fiquei Mano Isso é completamente Contra as regras do Youtube Isso é contra as regras Do contrato Isso não é legal E eu fiquei Tá Eu posso Pensar em fazer alguma coisa a mais E eu pesquisando Procurando Inclusive encontrei até vídeos Que me motivaram A fazer Tal coisa Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo aqui Teve uns vídeos aí Que me motivou A realmente sair da Network Enfim Agora que entra o problema Bom Como vocês sabem Até o presente momento Eu ainda tô nessa Network Ainda Eu ainda tô nessa luta Pra tentar sair Quem sabe um dia Se Deus quiser Eu saia dessa Network Sem problemas Porém Porém tem muita coisa Em jogo aí Como eu tô vendo Que eles não estão Respondendo a minha mensagem Sim Que a gente vai enxergar Já nisso aí Eu resolvi tomar uma atitude Que eu vou falar Já já Tá Bom Primeiramente Eu cheguei Com essa atitude De querer sair da Network Escrevi um textão Lá falando Mano Eu quero sair da Network Foi muito obrigado Por esses anos aí De Network Que já faz bastante tempo Com esse tempo de Network Que eu tô Muito obrigado Aprendi bastante com vocês Obrigado Valeu Eu quero sair da Network E logo embaixo O suporte respondeu Obrigado Sucesso ao seu canal E eu pensei Que eu já ia sair Eu falei Tá Beleza Vou esperar um dia Vou sair né Porém Não foi exatamente Isso que aconteceu Se passou uns dias Eu falei Ah É feriado Tá passando pelos feriados Então tipo Eu vou dar uma segurada Vou esperar um pouquinho Esperei um pouquinho Se passou um Se passou dois Se passou final de semana Chegou na semana Chegou ontem Nada Cheguei E perguntei Falando assim Pro Pro próprio Pro próprio e-mail Da Network né Falando assim Cara Eu quero sair Nessa Network Foi muito obrigado Mas eu quero sair Dessa Network Um pouco antes Eu tinha recebido Eu tinha recebido não Eu fui Contatar o suporte Do Youtube Perguntando pra eles Se teria alguma forma De eu sair Uma forma Que fosse Que eu saísse Lejos dessa Network Que eu não queria ter mais Esse contrato Não queria ter nada mais Nessa Network Então eu falei Mano Tá na hora De eu sair Dessa Network Então eu falei Mano Me tira da essa Network Cara Por favor Eu falei Basicamente isso Então Ele falou pra mim Algumas coisas Que foram bastante Interessantes Uma delas é que Eu teria que Comunicar com a Network Comunicar com a rede Pra poder Tirar minha Autenticação Ou se não Eu teria que entrar Com o meio jurídico E eu fiquei Caraca Meio jurídico É caro Meu canal Ele não ganha Tanto isso Pra poder sustentar Um meio jurídico Então pesquisando No Youtube Mais um pouquinho Eu encontrei um vídeo Que falava um pouco Sobre essa ideia De querer Sair De querer Sair da Network Porque tá dando Esses problemas Mas se de repente Não tá respondendo Nem nada Você pode fazer Por isso Inclusive Eu vou fazer Por isso Isso vai doer No meu coração Muito Muito Eu amo Produzir conteúdo Aqui pra internet Eu amo Produzir Muitas coisas Aqui pra rede Vocês sabem Quanto que eu faço Pra minhas produções Quanto que eu faço Pra edição De vídeos Porém Eu cheguei No meu limite Onde eu falei Cara Não dá pra aguentar Mais essa network Simplesmente Não dá Com essa taxa Que ninguém Entende Qual é que é Essa taxa Então eu falei Assim Cara Tem esse meio Que literalmente É pegando Todos os meus vídeos Tirando a monetização Deles Por completo Sem deixar Um Vídeo Com monetização Isso é algo Triste É algo Que vai doer No meu coração Porque Basicamente Eu vou ficar Um mês Sem Sem Produzir conteúdo Possivelmente Um mês Dois meses Não sei Inclusive O vídeo O vídeo Da sexta Feira Vai sair Só que Possivelmente Vai estar Sem monetização Então Eu tô Meio Cara Que chato Vai ser difícil Reiguer o canal Depois dessa Parada Brusca Infelizmente Vai ser algo Ruim E é isso Seja membro Seja membro Não sejam Membros Enquanto Isso não Foi resolvido Mantenham O dinheiro De vocês Com vocês Possivelmente Não vai ter live Eu não vou fazer Umas lives E Cara É isso É bem triste Algo triste Que eu vou ficar Um mês Sem produzir Um mês Sem nada Com uma pá De conteúdo Cara Acho que eu tenho Uns 30 gigas De conteúdo Aqui gravado No celular Que é sobre Conteúdo Que vai vir Depois dessa Crise Mas é um conteúdo Que vocês vão Gostar bastante Eu estou produzindo Por enquanto São dois vídeos Ainda vou editar Esse vídeo Principal Eu não vou editar Não sei se eu vou editar Vai depender De como eu vou sair daqui Mas Enfim Depois dessa crise Eu espero muito Depois de tudo isso Que o canal vai passar Eu espero muito Poder reerguer E eu conto Com a ajuda de vocês Pra ajudar o canal A reerguer Novamente Pra eu poder Enfim Voltar Do jeito que eu era Ou melhor ainda Voltar a ser Um canal melhor Inclusive eu estou querendo Trazer alguns outros Conteúdos diferenciados Além do conteúdo Que eu estou a fim De trazer Beleza Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe o like de vocês Confia-te Para a gente ver Pra galera Saber sobre esse perigo De network Que é Inclusive todos os vídeos Que eu gravei Sobre a network Cara Eu vou ter que excluir Eu vou excluir Esses vídeos na network Eu sei que fazem parte Da história do canal Talvez até mantenha Em novo estado Porém eu ainda não tenho Certeza Eu ainda não tenho certeza Eu vou manter guardados Porque fazem parte Do canal Mas eu não quero que Talvez muitas pessoas Me associem a essa network Por causa desse detalhe Inclusive Essa network Está tão desfazada Está tão assim Que nem eu de help Mas eles tem Então possivelmente O canal deles Principal tomou um strike Do youtube E o youtube Não fez nada Para poder ajudar Nada para poder Tentar tirar Galera Eu sei que eles tentaram O suporte tentou me ajudar Eu agradeço muito O suporte Mas Cara É claro que poderia ter feito mais Eles são os donos São os donos do youtube Então eles podem mexer Um pauzinho ali Um pauzinho aqui E sem precisar De colocar advogado Sem precisar De colocar justiça Nenhuma no meio Então é o jeito Que eu vou ter que ter Tirando completamente A monetização Talvez Daqui a um mês Dois meses Eles realmente me mandem Algumas coisas Ou talvez daqui a sete dias De repente Acontece um milagre E eu consiga Sair dessa network Daqui a alguns dias E voltar para o AdSense Como eu normalmente Fazia Como o AdSense Realmente é algo bom E como eu estou Mais experiente Na plataforma Eu acho mais Justo Estar ficando com o AdSense E está caindo direto Na minha conta Sem taxação De Empresas X YZ Então é isso Resumidamente Os ganhos estão na mão deles Enquanto eu não desativar Mas possivelmente Quando esse vídeo aqui sair Eu já vou ter desativado tudo Vou dar uma olhada No meu e-mail Eu espero que Tudo dê certo E é isso pessoal Tomando que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero vocês Daqui a algumas semanas Quem sabe daqui a uma semana Daqui a algum mês Não sei Ainda vai ter o vídeo Da sexta-feira O vídeo da sexta-feira Vai sair Uma gameplayzinha Eu espero que vocês gostem Também da gameplay Sexta-feira sai Eu espero que vocês gostem E é isso Esse vídeo aqui Completamente improvisado Com cachorro Gemendo de fundo Não sei porquê Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem o like de vocês Compre o seu vídeo Para a gente ver Se vocês não forem inscritos No canal Se inscreve no canal E nós estamos juntos Falou Falou E Falou Tchau 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 Tchau